Seja bem-vindo ao e-quiz. Obrigado a todos que deixaram comentários nos vídeos passados. Hoje serão 25 perguntas mais uma pergunta bônus. Não se esqueça de deixar sua pontuação nos comentários, inscreva-se se ainda não estiver inscrito. Vamos ao quiz. Escute! Acertou? Acertou o nosso quadro, casando na... Tomando, macetando, 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 macetando. Me swear, make me hotter, make me... Me swear, make me hotter, make me... Baby, calm down, calm down, kill this your body. Baby, calm down, calm down, kill this your body. Faz o Vuk, 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 sentando de quarto, bem no ch... Faz o Vuk, 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 sentando de quarto, bem no ch... Tá no preto da Rai Lutz, ela movimenta no metido. Tá no preto da Rai Lutz, ela movimenta no metido. Tá em um prazer... Tá emocionada, que planelha a vida. Na primeira contada... Tá emocionada, que planelha a vida. Na primeira contada... Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Maria, Maria, você é o sai da minha cabeça Maria, Maria, você é o sai da minha cabeça Como? Eu te amo até o fim dos tempos Eu te amo até o fim dos tempos Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Bailão, ousadia, combão, pulseirinha, o fim Joga pra rua, vai, joga essa bunda, vai Vai joga pra rua Joga pra rua, vai, joga essa bunda, vai Vai joga pra rua Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder A dançarina que até nos morda Quica no chão A dançarina que até nos morda Quica no chão Eu busco palavras pra te contar Eu busco palavras pra te contar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a final As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota a final Tô com as blogueirinha curtindo nas madrugadas Tô com as deli... Fala na cara, não sente saudade Brigas ingenuas, isso até faz parte Menos é... Fala na cara, não sente saudade Brigas ingenuas, isso até faz parte Menos é... Fala na cara, não sente saudade O machucação publica A força se focar rica Só quanto lembra O machucação publica A força se focar rica Só quanto lembra Tocando as cobaias, as biches jogando Tocando as cobaias, as biches jogando Tocando as cobaias, as biches jogando O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou O que elas querem sentar pra mim, lógico que eu vou Brisa sem fazer alarde, tropa do rosto só tem mini Brisa sem fazer alarde, tropa do rosto só tem mini Eu preciso aprender a para não pôr Eu preciso aprender a para não pôr Vem pior que eu Vem pior que eu Vem pior que eu Vem pior que eu Não se esqueça de deixar sua pontuação nos comentários